Esse é o quarto vídeo que eu vou falar sobre exame toxicológico. De fato, é um assunto muito complexo e que traz, muitas vezes, interpretações diferentes. Mas eu vou te pedir um favor, não escreva agora nenhum comentário. Eu percebo que as pessoas estão tão sem paciência que sequer esperam a conclusão do vídeo para talvez ter a sua pergunta respondida. Então, segura um pouquinho, não faz nenhuma pergunta agora e só pergunta caso o que você quer saber não esteja respondido nesse vídeo aqui. Eu sou o professor Carlão. Seja muito bem-vindo ao Manual do Trânsito, o mais completo canal sobre trânsito e mobilidade humana do YouTube Brasil. Quem tem A, B com exército e atividade remunerada tem que fazer ou não? Não. Só é obrigatório fazer o exame toxicológico, tanto o periódico a cada dois anos e meio, quanto na renovação, aqueles condutores que são habilitados nas categorias C, D ou E, independente se exerce ou não atividade remunerada. Mas a tal multa de balcão, eu sou habilitado na categoria AE, não tenho exerce atividade remunerada, foi isso que ele quis dizer na minha CNH, não vou tomar a multa na hora de renovar a carteira se não fizer o toxicológico no prazo correto? Não. Se você é habilitado na categoria AE, a única possibilidade de ser multado é se você estiver conduzindo veículos da categoria C, D ou E, e o seu toxicológico estiver vencido há mais de 30 dias. Como você não tem na sua CNH exerce atividade remunerada, você não poderá ser autuado quando for fazer a renovação da sua habilitação, caso não tenha feito nenhum exame toxicológico periódico. Então, pode ficar tranquilo. Mas, professor, sabemos que a lei não retroage para prejudicar. O governo te concede uma habilitação com 5 anos de validade, agora muda as regras e como eu vou pagar o IPVA do meu carro se depois o governo vem e diz que não tem validade? Na verdade, a lei que exige o exame toxicológico periódico a cada 2 anos e meio, ela é desde 2015. Ele não era cobrado porque não existia multa, não existia infração para quem dirigisse ou para quem não renovasse, nos casos de quem exerce atividade remunerada, nesse período. Mas, neste caso aí, a lei não retroagiu porque já existia. O que é novo é justamente a infração. E é por esse motivo que as pessoas que dirigem veículos C, D ou E, caso esteja com o exame toxicológico vencido até 11 de abril de 2021, tem até o dia 11 de maio de 2021 para renovar. A partir de 12 de maio, já serão fiscalizados. E aqueles que têm na sua CNH o exército de atividade remunerada e o exame toxicológico estiver vencido antes de 12 de abril de 2021, no caso, até 11 de abril, não será punido quando for fazer a próxima renovação. Professor, como fica no meu caso que nunca fiz exame toxicológico? Essa vai ser a primeira vez que irei fazer. Estou com a CNH vencida desde março do ano passado. Olha, para quem nunca fez o exame toxicológico, porque renovou a carteira aí, provavelmente, até 2015, não haverá qualquer tipo de penalidade, porque a infração é justamente para quem estiver com o exame toxicológico vencido. Se você nunca fez, o seu exame toxicológico não está vencido. Você só deverá fazer, caso seja habilitado na categoria CD ou E, na sua próxima renovação. Portanto, não corre nenhum risco de ser multado por ter o exame toxicológico vencido. Uma vez que você nunca fez, ele não está vencido. Professor, boa noite. Os motoristas das categorias CD e E podem renovar sem fazer exame atividade remunerada e continuar na mesma categoria? Sim, qualquer condutor que seja habilitado nas categorias CD ou E, assim como existem profissionais que exigem-se essa categoria, como instrutores de trânsito, agentes de trânsito, policiais militares, que precisam dirigir veículos dessas categorias nas suas instituições, não há a obrigatoriedade de ter na sua CNH exerce atividade remunerada, porque eles não tiram os proventos a partir do ato de dirigir. Então, sim, é possível você ser habilitado nas categorias CD ou E e não ter na sua CNH exerce atividade remunerada e permanecer claro com a sua categoria sem problema nenhum. E foi dito também que iria poder fazer o toxicológico pelo SUS sem custo nenhum. Como vai ficar isso também? Olha, na verdade, o que seria possível fazer pelo SUS era o exame de aptidão física e mental, aquele para você renovar a sua CNH. O exame toxicológico nunca foi discutida a possibilidade de ser feito sem que houvesse o pagamento, diretamente no SUS. Mas, mesmo assim, essa discussão do exame de aptidão física e mental também não pode ser feita pelo SUS. Isso acabou não vigorando na nova lei de trânsito. Portanto, não se pode fazer nem o exame de aptidão física e mental pelo SUS, muito menos o exame toxicológico, porque isso nunca foi proposto. E quando revalidar não será por dois anos e meio? No meu caso, CNH AE com exerciatividade remunerada. Exame toxicológico vencido e eu renovei o exame toxicológico em 17 de abril de 2021, recentemente. E a validade vai até 17 de julho de 2021. E a validade da CNH, 6 de junho de 2021. Sim, o seu exame toxicológico vai, sim, ser aceito para fins de renovação da habilitação. Uma vez que ele tem 90 dias de validade, a sua renovação da CNH, estando dentro desses 90 dias, vai poder, sim, ser aproveitado sem problema nenhum. Bom, tem uma outra pergunta que algumas pessoas fizeram, mas que agora, na hora de fazer o vídeo, eu não consegui recuperá-las. Que é o seguinte, imaginemos que alguém está com o exame toxicológico a vencer em julho de 2021, neste ano. E a sua CNH vai vencer em julho de 2022, ou seja, um ano depois. Se o exame toxicológico tem a validade aí, ele tem que ser refeito a cada dois anos e meio, ele terá que fazer novamente quando for renovar a CNH em 2022? Bom, olha só, isso não veio explícito em nenhuma norma. Não está explícito na lei, não está explícito na resolução. Mas, a considerar que o texto diz que o exame toxicológico tem que ser feito a cada dois anos e meio e na renovação, subentende-se que, sim, será necessário fazer em julho deste ano. E mesmo ele, com um ano só de feito, vai ter que, na renovação, fazer novamente. Essa é uma interpretação que a gente está tendo, apesar de não ter tido nada que tenha esclarecido nesse sentido. Agora, isso só vai acontecer nesse período de transição, uma vez que, quando você for fazer a renovação, aí, automaticamente, a depender da validade, porque se a validade for há 10 anos, vai ter que fazer com 2 anos e meio, 5 anos, 7 anos e meio. Se for 5 anos, é na metade do tempo. E se for 3 anos, para aquelas pessoas que têm 70 anos ou mais, aí não faz o periódico. Ele só vai fazer na renovação. Bom, por hoje é só. Eu vou deixar aqui, bem no meu rosto, um vídeo que, se você ainda tem alguma dúvida, você pode conseguir tirá-la, porque eu falo ponto a ponto, para que você possa ver, no seu caso, se você tem ou não tem que fazer o exame toxicológico o mais rápido possível. É só clicar nesse vídeo que está no meu rosto, que você vai ser direcionado para um vídeo bem explicativo. Tenho certeza que, se esse vídeo aqui não conseguiu te responder, esse outro vai te responder com toda certeza.